Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão, Bahia, 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 Bahia. Bom dia, hoje é domingo, são 11h30 do dia 31 de julho. Meu nome é Antônio Jorge Moreira Garrido, eu estou aqui a convite do BAP para eu fazer com vocês semanalmente, se possível, depende de minha saúde também, um bate-papo, uma conversa informal, uma forma de nos comunicarmos e contar um pouco da minha vida no Bahia, que não foi pouco. 45 anos eu entrei no Bahia como conselheiro aos 26 anos e deixei aos 71, porque um presidente safado entrou para presidir o clube e eu não compactuava com o que ele fazia, nem com o que ele abertamente todos sabiam. Então, de maneira nenhuma, eu compactuaria com isso e eu saí do clube em 71, infelizmente, pelo menos para mim. Eu servia 13 presidentes no Bahia, desde Osório até os Marcelos, e aí foi o Marcelo um atrás do outro. Eu conto para vocês um pouco da minha vida no Bahia e também um pouco do que está acontecendo e que já narro numa coluna do BAP, que é o Bahia que eu vejo. É uma outra coisa, é uma coluna e eu... Evitualmente, não toda semana, mas quase toda semana, publico uma coluna. Essa coluna, o Bahia que eu vejo, tem obtido bastante sucesso. Nas pessoas que me retornam, dão retorno para mim e eu vejo que está... O pessoal está gostando das minhas ideias, das minhas... Da minha forma de enxergar a coisa. Pela minha experiência, eu também fui jogador, eu joguei futebol de salão, eu fui da seleção baiana de futsal. E eu joguei no Bahia, futsal, também. Isso já tem alguns anos, né? Eu tinha 19, 18, 19 anos. Foi outro dia. É rápido mesmo, é rápido. Amigos, eu espero que nossa convivência seja muito boa, que vocês me dêem retorno. E também use o WhatsApp do BAPE para solicitar algum tema, algum papo, alguma coisa que eu presenciei, porque acho que eu não sei, não presenciei, não vou poder falar. E aí vocês lá no BAPE, no site do BAPE, no WhatsApp do BAPE, se referem a mim e me pedem o que é que desejam que eu fale. Amigos, eu estarei sempre disposto a vocês, porque eu sou Bahia e eu tenho três amores na minha vida. Três amores. A minha família, o trabalho e o Bahia. Esses são os meus três amores que eu tenho. Então, o que vocês quiserem do Bahia, eu estarei pronto a falar. Eu ia lançar um livro, o livro já tinha até título, 45 anos, Esporte Clube Bahia, de Osório aos Marcelos. Esse era o título do livro. E eu ia falar 45 anos de vivência lá dentro, de tudo que eu vi, de explicar aos inocentes quem era Evaristo. É o falso ídolo. Mas vamos um dia pra frente falar sobre isso. Eu sei que eu vou ser apedrejado por algumas pessoas, mas eu vivi, eu vi e vivi quem foi aquele rapaz. Vamos também conversar sobre diversas outras coisas que vocês tenham em mente. E agora, neste momento, só me resta dar um bom domingo a todos. E esse é um programa piloto. E o título desse programa que nós vamos oferecer a vocês semanalmente no site lá do BAP. Ele vai publicar isso, né? E aí ele vai dizer pra vocês tudo que eu puder esclarecer a vocês. Tá bem? Bom, amigos, um bom domingo. Começa na segunda, segunda-feira de agosto. Amanhã não tem, porque eu estou fazendo o programa piloto, que é esse que vai servir de me apresentar, né? E vocês tenham um bom domingo e muita saúde e paz. Porque o resto é fácil demais. Um abraço. Grupo Bahia, amor e paixão. Amor e paixão, Bahia. Bahia, Bahia.